Ah, uma substância que a gente não comentou nos estimulantes, acabou sendo a ioimbina. Sim, sim. Você curte? Porque assim, ela é meio nebulosa, né? Tem gente que fala que não funciona muito bem, tem gente que fala que já ajuda na gordura e na nerva. A ioimbina farmacológica, ela tem uma afinidade com os receptores centrais, tá? Ela estimula os receptores centrais. Então, receptores ali de gordura, né? As células que ficam próximas do abdômen, no flanco. Então, a ioimbina, ela tem esse efeito ali de ligação ali. Cara, adianta? A HCL tem que ser a ioimbina de farmácia. Iomax. A Iomax, né? Que a gente encontra na farmácia, a Iomax. Se você utilizar um comprimido que é 5,4mg, você pode usar 20mg da outra, do extrato da planta. Não adianta. O extrato da planta, você vai consumir uma dose muito alta, que às vezes você vai colher um colateral ali de ansiedade, dor de cabeça, e não vai acertar a dose certa pra ela fazer lipólise. Então, quando eu utilizo, é bem fraco, tá? Mas ela tem o efeito, tem seu valor, né? Sim, mas... Só que... Cereja do bolo. É a cereja do bolo, justamente. Só que ela tem uma particularidade também, ela segura um pouquinho de água. Verdade, tem que tirar antes na finalização. Ela segura um pouquinho de água, então pode ser que o efeito ali, você não veja algo tão esperado. Mas ela é boa, funciona, é pontual, só que ela também não espere grandes coisas. Entendi, sim. Não espere grandes coisas. Até um caso engraçado, né? Uma vez eu fui comprar, fui na farmácia, ah, não, tem Iomax, né? O cara tem, tem, né? Aí o cara me trouxe, o cara... Não, mas eu já passei uns períodos difíceis, né? Aí eu também já tive disfunção erétil, cara. Isso aqui foi bom, isso aqui foi bom. Ela é a indicação, o padrão de indicação. Ela é um fitoterápico pra disfunção erétil, cara. Exato. Mas aí foi notado esse efeito lipolítico dela. É, se você for comprar, então já se prepara que às vezes o cara vai estar atirando meio... Vai tirar uma onda de você, vai te chamar de broxa. Exato. Mas é... Mas tem que comprar uma farmácia, porque... Tem que ser de farmácia. É garantido, farmagrade, certinho. HCL, é, HCL. Na verdade é porque você não acha em manipulação a HCL. Não acha. Não acha. É muito difícil de achar, sabe? Tá. Ela na forma ali, cloridato de uimbina mesmo, é difícil de encontrar, cara. Beleza.